Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Portas abertas para inclusão e educação física inclusiva. Em várias escolas, crianças com e sem deficiência fazem juntas atividades físicas. Elas lançam barras, chutam bola, dançam, fazem malabar e jogam capoeira e ciranda. Coletânea de práticas inclusivas. Circuito Motor e Corrida, Curitiba. Escola Municipal dos Unidos. André e Elias, atendimento educacional especializado. O Pedro eu conheço desde 2011, quando ele iniciou nessa escola. Ele é um autista típico, então ele vinha de uma escola especializada em transtornos do espectro autista, que fez a indicação para ele ser incluído no ensino comum. Eliane Figueiredo, professora de educação física. Os objetivos a serem alcançados nas aulas de educação física, para que o aluno, né, ele vivenciasse todas essas possibilidades corporais, que são os elementos dos eixos, né, norteadores da educação física, e que ele pudesse conhecer, vivenciar todas essas possibilidades, sempre procurando o desenvolvimento cognitivo, o motor desses alunos, e que esse trabalho fosse contínuo durante todo o ano letivo. Não participava, assim, não de todas, como ele foi, como foi esse ano. Ele ficava por ali, mas ele não estava envolvido na atividade. A gente foi direto no trabalho, na rotina do trabalho, como que a gente ia fazer com aquele aluno, como que a gente ia usar, ajudar aquele aluno a participar melhor nas aulas. Essa adaptação para ele, essa flexibilidade nas regras, tudo já desde o início com ele, sabe? Então, ele pôde aproveitar mais as aulas de educação física esse ano do que nos anos anteriores. O circuito motor, com toda a turma, se inicia com o jogo da amarelinha, mas sem numeração. Após isso, as duas barreirinhas adaptadas para que ele possa saltar. E depois, na sequência, tem o chute a gol, que vai trabalhar lateralidade com ele, direcionamento, o ritmo. Depois, vai ser trabalhado o arremesso na cesta, que ele tem que fazer o arremesso com as duas mãos e devolver a bola em cima de um objeto, nesse caso o cone. Então, ele tem que fazer uma organização dessa atividade. Em seguida, a bolinha no balde, para trabalhar dentro e fora, ele pega a bolinha de borracha e faz o jogar, o lançar a bolinha dentro do balde. A corrida de revezamento foi feita em duplas. Eles vão utilizar os bastões coloridos. Cada aluno segura numa extremidade do bastão e eles fazem a corrida até um determinado local, que pode ser um arco. Para ele trabalhar, que eles têm que sair de um determinado local e chegar a um ponto, a um objetivo. E depois, do circuito, termina com o jogo do boliche, que é o derrubar. Rosi Mendes, mãe de Pedro. Pedro sempre teve interesses muito restritos, né? Então, assim, as brincadeiras dele eram brincadeiras dele com ele mesmo. Ele está mostrando interesse por brincadeiras em grupo, né? Eu me surpreendo quando eu vejo ele na educação física. E esse ano eu vi essa mudança. Então, assim, andar de bicicleta. Então, ele tem pedido coisas que ele não pedia. Então, ele tem feito coisas que ele não fazia. É surpreendente mesmo ver ele, né? Tendo esse interesse. É ele, o contato dele, né? Com crianças da idade dele. Então, assim, a gente conseguir, nesses pequenos momentos, tirar ele um pouquinho. Sai daquele mundinho fechado, né? Do autismo. E entra um pouco no nosso mundo e a gente pode interagir com ele. Pedro usa o apito da professora e anda de mãos dadas com os colegas na quadra. O projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo. Portas abertas para a inclusão e educação física inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes Macaca Filmes O wipeado informa o que é possível. Atoira negra da un objects. Muitoandel extremamente. Em grau. Eстрой E aí E aí Obrigado.